Eu sou a Jenny e a Jenny Eu sou a Jenny Eu sou a Jenny Eu sou a Jenny Fala com a gente que eu sou a Nath E eu sou a Isa E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o casal Que a Dispatch revelou ontem à noite Que é Jenny e the Dragon Gente, vamos lá, primeiro Tá tendo uma obra gigantesca aqui Porque eu acho que o mundo literalmente parou Nunca tem obra, mas na hora que a gente precisa gravar 8 horas da manhã tem uma obra maluca aqui Porque eu acho que o mundo está só refletindo como está todo mundo no Twitter Jenny e the Dragon is real Gente, há não muito tempo atrás A SPS News, acho que um pouco antes Da revelação da Dispatch do Ano Novo Vem à frente falando que tinha tipo assim Dois casais pra sair Um era um relacionamento de dois atores veteranos Da indústria E outro era um relacionamento entre dois idols Uma seria veterana e a outra pessoa seria calor Da indústria E as duas pessoas seriam da mesma empresa Corta para Corta para agora Descobrimos que é Jenny e the Dragon O rei e a princesa da YG Gente, a gente só queria assistir a eliminação da Carol Com o Kenapaz, o senhor, né, divino Só que aí a Dispatch resolveu revelar E todo mundo foi à loucura Ou seja, eles realmente estavam certos A gente já fez um vídeo sobre a Sonhedin e o Hyun Bin Se você quiser, a gente pode deixar linkado aqui pra você Que eram os atores veteranos E agora a gente realmente tem esse relacionamento Entre duas pessoas da mesma empresa É o casal da Dispatch que demorou dois meses aí pra sair Basicamente É um pouquinho de atraso Mas antes da gente começar o vídeo Contar todos os pormenores desse relacionamento Se inscreve nesse canal e dá like nesse vídeo, por favor Sim, e comenta aqui embaixo o que você tá achando sobre Porque, gente, o mundo parou com essa notícia E pra quem não sabe O D-Dragon, ele é o líder E ele é rapper de um dos maiores grupos de K-pop da história Que é o Big Bang E a Jennie dispensa apresentações, né, gente? Ela é a main rapper do Blackpink Acho que só morando embaixo de uma pedra Pra você não saber quem são essas duas pessoas E basicamente sim O rei e a princesa da YG Gente, eles estão juntos Quando foi que eles se conheceram? Eles se conheceram assim que a Jennie entrou pra YG, né? Tipo, quase 10 anos atrás Quando ela se tornou trainee E em 2012 A primeira colab oficial dos dois surgiu Quando ele lançou a música The XX do álbum One of a Kind Ela fez o par romântico dele no MV E tinha o behind the scenes do MV, né? Tipo assim, as filmagens Que mostravam que ele já tinha uma conexão muito boa Que ele a tratava muito bem Que eles tinham muita química, amizade, um carinho, né? Ele parecia ser realmente um veterano muito carinhoso Com as rubês dele, né? Rubês as calouras, né? Basicamente E pra quem não sabe Eles também já colaboraram juntos Em stages Na música Black Em 2013 Foi o debut da Jennie como cantora pro mundo, né? Eles fizeram várias apresentações juntos em stages dessa música E todo mundo já sabia que eles tinham uma relação muito boa juntos E vamos de obra interminável que não é pra gente É o charme É o charme do vídeo Então como a Isa diz A Jennie mesmo Seu debut pro mundo Nem foi no Blackpink Foi em trabalhos do Didi Eles sempre tiveram uma relação muito boa Os meninos todos do Big Bang Sempre mantiveram uma relação muito próxima Com as meninas do Blackpink De amizade, de carinho O Didi sempre era visto ali com as meninas Brincando na YG, né? Tipo assim, meio que juntos Eles eram garotos propagandas da Chanel Então assim, a galera meio que falando Olha o pai da Jennie E não visitar ela nas fotoshoots Como tem vários tweets que envelheceram mal, gente Não, envelheceram mal demais, gente E como que a Dispatch descobriu que eles estão juntos? Seguindo eles, né, gente? Porque a Dispatch não deixa ninguém em paz Não, ela é realmente uma... É filho de satanás É um urubu mesmo Segue atrás de carniza mesmo Fica seguindo os islas E descobriram que eles se encontravam na residência do Didi Dragon Como ele mora num apartamento chique Luxuoso, porque ele é o Didi Dragon Tem um sistema de segurança de verificação em duas etapas Basicamente o que a gente tem aqui na internet Verificação em duas etapas E ainda tem um elevador que ele leva direto pra cobertura dele Ou seja, eles eram meio que despreocupados Porque eles não precisariam aparecer no exterior, né? Porque ele levaria direto lá pro apartamento dele E segundo a Dispatch, os encontros eram constantes Eles se viam bastante direto depois de compromissos dela Ou ele buscava ela Ou o manager dela levava ela pra lá Inclusive no dia do The Show, no dia 31 Ela estava lá no apartamento dele E ele que levou ela pro The Show O carro dele estava lá Ou seja, ele estava assistindo tudo de camarote Ou seja, o Didi estava no The Show Uma coisa também que nos chocou muito Esse relacionamento não é algo novo Eles já estão juntos há mais de um ano Em 2019, no final do ano, né? O The Dragon, ele terminou o alistamento militar dele Então ele saiu do exército Foi uma comoção Ou seja, pouco tempo depois que ele saiu do exército Praticamente Eles já se reaproximaram Já se reconectaram E iniciaram aí sua caminhada romântica Não só como amigos de empresa Então é uma coisa que chocou muita gente Porque tá vendo como que, tipo Idols namorarem é irrelevante? Literalmente, Blackpink teve um ano mais corrido E mais, tipo, atarefado da carreira no passado Não atrapalhou em nada A Jenny fez tudo perfeitamente Bem maravilhosa, como sempre E estava namorando Há um ano Com o idol mais famoso da Coreia Tipo Gente, é irrelevante Essa coisa dos idols poderiam não namorar Porque, tipo assim Se eles quiserem esconder durante anos A gente nunca vai saber Porque literalmente não interfere em nada No trabalho deles Como a nossa vida pessoal não interfere no nosso trabalho? Consegue distinguir? Então por que é tão problemático Idols namorarem Se literalmente não atrapalha em nada O trabalho deles? Eles são, tipo assim, dois dos maiores idols da Coreia Tão atarefados sempre E não atrapalhou em absolutamente nada Inclusive, tipo assim Os insiders, né Que revelaram coisas pra despete Falam que já era comum dentro da empresa A galera saber que eles estavam juntos Todos os staffs Todos os managers A galera do mais alto calão dentro da YG já sabe Inclusive a mãe da Jenny sabe Já sabe desde o início do relacionamento E se diz super feliz com o fato Que ela está namorando um cara que gosta muito dela Que é muito carinhoso com ela Que eles já eram amigos Ou seja, está todo mundo a bordo aí Nesse chip Está todo mundo a favor dessa relação As meninas do Blackpink provavelmente sabem Ok, beleza Não tem como Mas se eles quisessem esconder Tipo assim, onde que ela estava dormindo Todos esses dias durante um ano? Exatamente Mas ao longo dessa noite Vieram mais insiders aí também Falando que sempre tem esses amigos Essas fontes privilegiadas Falando que eles não quiseram revelar Tão cedo assim Pelo fato de que, tipo Um não queria atrapalhar na carreira do outro O Jodie tinha acabado de voltar Ele literalmente, como a Isa falou Estava no Blackpink tendo maior ano Da carreira das meninas até então Então nenhum deles queria, tipo assim Ficar atrelado como O namorado da Jenny Ou a namorada do Jodie Dragon E eu acho que é justo Tipo, querer essa preservação, né? Até porque eles sabem como O namoro é visto na Coreia Então assim Eles querendo se preservar E não falar sobre isso A gente super entende E a YG foi procurada, né? Pra poder se pronunciar Sobre isso E ela disse o seguinte Não podemos confirmar nada Sobre a vida pessoal De nossos artistas A gente pede que vocês entendam Confirmou, né? Gente, vamos dar aqui Uma coisa de pessoas Veteranas do K-pop pra vocês Vamos lá Pra galera do Twitter Que tá aí com dúvida Se isso é verdade ou não Primeiro, despete A gente pode odiar o quanto for Eles não divulgam Informações falsas Sobre casais Vez ou outra Que já teve aí Um desencontro de informações Mas 99% das vezes É verdade Se você for olhar então Que é um outlet de mídia De fofoca É uma porcentagem de acerto Muito alta Pra gente querer questionar isso Segundo Quando um rumor de namoro Principalmente de dois lados Literalmente da mesma empresa Que não tem que ficar Checando com a outra Checando com a assessoria Gente, quando é mentira Principalmente com uma coisa Que pode trazer rede pros idols Pode desencadear E coisas que não são favoráveis À carreira dos seus artistas Eles simplesmente falam Que não é verdade Que vai processar Quem estiver falando isso E propagando essas mentiras Quando a YG fala Não podemos confirmar É porque It's on, gente Confirmou Confirmou É, porque se não fosse verdade Tinham negado É isso A empresa de hip hop Tem dois moods Ou eles negam E falam que vão atrás Das pessoas que estão Propagando esses rumores Com o processo Ou é verdade Ou eles falam Qualquer outra forma É verdade É verdade Então sim Eles estão namorando Outra coisa Tá acontecendo aí Muitos escândalos falsos De bullying Muitas acusações Muitas coisas Inclusive escândalos Na prefeitura Na presidência Na política Ou seja Tá pegando fogo No parquinho da Coreia Literalmente Tá pegando fogo Tá tendo problema De que ir Literalmente Literalmente Tá pegando fogo Na Coreia Gente Mas assim É a mesma coisa Do Donald Trump Desviar uma pontinha gigantesca De dinheiro E a mídia querer Tipo abafar isso Com o escândalo De namoro Da Taylor Swift Não faz sentido Não faz sentido nenhum Gente Olha Tem um escândalo político Acontecendo Pra abafar Com o escândalo De namoro E a gente ligou Pros nossos amigos Da Coreia Agora de manhã E eles falaram Que a Coreia Cagou Inclusive O Naver Tá todo mundo lá No search Ficou Trendando Solo da Jenny The XX A música dos dois Big Bang The Dragon Jane E a galera Tá literalmente cagando E a única coisa Que eles falaram É que a Jenny De Dragon Processe vocês Ou seja A gente não tem direito De falar bosta nenhuma Os memes do Twitter Já estão impagáveis Sim O melhor de todos É esse aqui A gente vai deixar pra vocês A gente mijou de rir Quando a gente leu isso Porque é agora né gente Como é que vai fazer com isso Gente Então é sobre isso Vamos dar muito apoio A esse casal Porque assim Gente a gente não tem direito De digitar nada Na vida das pessoas Dizer quem pode namorar Quem não pode namorar Com quem Quando A gente não tem esse direito A vida pessoal É deles E a gente espera Que eles sejam muito felizes E que É o casal Falta pra caralho também É um casalzão Gente Vamos combinar Então assim gente É sobre isso Vamos ficar felizes Que eles estão felizes E olha Um ano Namorando escondido E não afetou em nada Na carreira dos dois Em nada no trabalho Que eles colocavam pra gente Então é isso gente Se inscreva no canal Dá like nesse vídeo Passa esse vídeo adiante Pra quem tiver dúvidas E vamos esperar A cena nos próximos capítulos Se tiver update A gente volta aqui Pra dar pra você Um beijo Anão